Ferrari, Ferrari, chegou esse pedido aqui pra você. Ferrari, Ferrari, desafio você a fazer um bolinho caipira. É fácil, mas você vai vir carpiça e locha depois. Então pro recheio é o seguinte, no vazio vamos colocar meio quilo de assém moído. Vou jogar aqui ó, suco de três limão, uma cebola picada, cheiro verde. Claro que não pode faltar sal e a pimentinha do rene. Vai com a mão mesmo misturando assim ó. Tá lembrando dela. Ó, deixa reservado que a gente vai fazer a massa agora. 250 gramas de farinha de milho no liquidificador. Junto com meia xícara de farinha de mandioca torrada biju. Aqui no liquidificador vamos bater até ficar belezinha. Terminou, vamos jogar aqui pra uma vazia. Jogou pra vazia, agora vamos fazer o seguinte. Pega 700 ml de água. Água normal da torneira. E joga aqui no fogo e vamos deixar ferver. Taleura! Hã? Nossa, esse bagulhinho tá violento, hein? Vai queimar o cabo do meu bagulho aqui. É caldo de carne, hein? Colocar aqui na água. Dois. Se você não gosta do cabo de carne, o que você faz? Não coloca. Terminou de ferver. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui na massa. Na massa não, né? Nas farinhas aqui. Aos pouquinho. E vou misturando. Misturando aqui com a cunha de pau. Se você for upar o rambo, você já vai indo com a mão mesmo. Mas como eu não sou, eu vou... E aí, Alain? Se é o rambo, você iria aqui, ó. Na mão. Pum! Na água quente? Eu tenho juízo, né? Você tem? Eu também tenho juízo, rapaz. Você é louco. Bem de boa. Ai, Ferraro. Minha avó não fazia assim um bolinho. Problema é da sua avó. Eu não sou sua avó. Ó. A massa chegou nesse ponto. Ela fica meio durinha assim mesmo. Você vem e coloca assim, ó. Um fiozinho de óleo. Fio considerável, né? Colocou o fio de óleo e vem misturando, ó. Agora com a mão. Tem que ver a lã. Despertinho. Ó. Claro, né? É uma massa de pão, né? Pra você esticar, mas tá bonitinha. E agora vamos fazer o seguinte. Sabe aquela carne moída que ficou temperando? A gente vai colocar ela aqui, ó. Fazer os bolinhos. Você vai pegar a carne. Vai fazer o seguinte, ó. Colocar aqui numa peneira. Pra dar uma escorrida no suco de limão. Vai igual fazer o processo lá do... Da Sia. E a carne já cozinhou com limão, já, ó. Ficou de uns 15 minutinhos. Aqui, ó. Ó. É vá, por favor. Tá, pegar um pouquinho de massa aqui. Fazer um bolinho bem pequeno, tá? Pegou? Dá uma giradinha. E abre um disquinho. Ó. Pão. A coisa da mão aqui. Como que chama isso aqui? Palma. Palma. Fica a palma da mão, então. Pegou? Vem colocando o recheio, mas coloca pouco. Não precisa exagerar. Um pouquinho mais, também não é tão pouco, ó. Colocou o recheio. Você pressiona ele bem aqui no meio, ó. E vem colando as pontas. Colou nas pontas. Colou tudo. Você vem ajeitando, pica um croquete agora. E tá pronto o sorvetinho. Ó, bolinho. Terminei de fazer os bolinhos. Agora, bora fritar, né? Bota pra fritar. Salve, birinho! Ó, o fogo não pode tá muito quente. Pra dar uma leve cozinhadinha na carne moída, tá? Ó. Ficou douradinho. Só vim deixar escorrer aqui no papel toalha. Ó o barulhinho. Ó, lã. Vamos ver, vamos ver. Ah, meu Deus. Não. Vou pegar uma pimentinha aqui. Vou pegar uma pimentinha, lã. Ô, aquilo ali que escorreu não é óleo, tá? Vou pegar o próprio líquido aqui do negocinho aqui. Nossa, afinal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver.